Esse é o Ancaps, e nós vamos falar do por que o governo brasileiro não considera o Hamas um grupo terrorista, afinal, por que não, né? E a gente sabe por que não, a gente não declara o Hamas um grupo terrorista, porque o PT, o Lula, o PSOL, a galera da esquerda ama terrorista, ama ditadores, todos eles, todos os ditadores terroristas do mundo, o Lula ama. Ama o Irã, ama a Rússia, ama a China, ama também o Hamas, evidentemente. É por isso, no final das contas. Mas deram um monte de desculpa aqui, vamos entender se essas desculpas têm algum sentido, e no final, vamos falar uma coisa que é verdade. Por mais que seja um absurdo o que está acontecendo, a verdade é que esse ataque do Hamas a Israel vai ajudar muito a direita, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Essa notícia foi sugerida por Joseph, o Chupacu de Goiânia, Felipe Montbaten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e deixa eu avisar um negócio pra vocês. Nesse sábado agora, eu vou fazer o primeiro episódio da minha live de notícias semanais. Então, todo sábado, por volta das 7 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal pra discutir as notícias da semana com quem quiser participar, tirar qualquer dúvida, bater papo com vocês, tá? A ideia minha é fazer isso todo sábado no canal aqui Ancapsu e no canal Mundo e Revolução no domingo, a mesma coisa. Bom, o Hamas é um grupo terrorista ponto final, não tem o que se discutir nesse assunto. O Hamas é um grupo terrorista, evidentemente é um grupo terrorista, pelas ações que eles têm tomado, pela forma como ele faz as coisas, é evidentemente um grupo terrorista. Ninguém precisa dizer que um pato é um pato. O pato quaca como um pato, anda como um pato, fala como um pato, é um pato, não tem o que dizer, né? O Hamas é um grupo terrorista. Mas o governo brasileiro não entende dessa forma. O governo brasileiro diz que não, que é um grupo político, não sei o que é lá. E aí, quando pressionaram o governo pra isso, o Itamaraty saiu dando um monte de explicação, que mostra que a explicação real é que o Lula ama o Hamas. O Lula chupa o pau do Hamas todo dia. Olha aqui, a primeira explicação foi essa aqui. Itamaraty diz que a classificação de Hamas como terrorista cabe à ONU e não ao Brasil. O que é uma mentira. O governo brasileiro tem até lei de terrorismo. Aqui a lei de terrorismo fala o que é um grupo terrorista. Fala aqui, ó, que terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo. E entre as coisas tá aqui, ó, atentar contra a vida ou integridade física de pessoas. Ou seja, tem aqui toda, sabotar o funcionamento, apoderar-se com violência e coisa e tal, ameaçar, transportar, guardar, explosivos, gases tóxicos, venenos. Ou seja, a lei brasileira diz o que é uma entidade terrorista. Então, a ONU não tem nada a ver com isso. Eles estão usando essa desculpa da ONU. É uma das desculpas que eles estão usando justamente pra dizer que não quer chamar. O que eles não querem é porque o Lula ama o Hamas. O Lula e o governo da esquerda adoram esses terroristas. Esse é o ponto. Aqui, ó. Isso aqui não colou muito, né? E vieram com essa outra aqui, ó. Entenda por que o Brasil não trata o Hamas como grupo terrorista. Segundo isso, Itamaraty, o país mantém uma posição mais neutra sobre a organização pra mediar o conflito e proteger os brasileiros em áreas conflagradas. Lorota! Não se negocia com terrorista. É impossível fazer isso. Os brasileiros que estão lá tomados como reféns pelo Hamas, eu lamento muito por eles. Estão numa situação muito difícil. Se o exército israelense não conseguir tirar eles às forças, não vai ter nada que resolva isso daí. Esse negócio de que, ah, não, vamos tratar os terroristas com cuidado e coisa e tal. Não cola. Terrorista é terrorista por definição. Acabou. Não tem esse negócio aí. O Lula tá falando. De novo, por que o Brasil não trata o Hamas como grupo terrorista? Porque a gente tem uma porcaria de um presidente ladrão corrupto que ama ditaduras no mundo inteiro. Eu tô esperando até agora o pedido de desculpas do pessoal que assinou a porcaria de uma tal de cartinha de democracia que falaram que não, que Lula é um democrata e coisa e tal. E Lula, aliás, desde antes de ganhar a eleição, já era a favor de Maduro, a favor de Daniel Ortega na Nicarágua, adora o Putin, é a favor do pessoal do Irã lá, dos religiosos fanáticos do Irã, é a favor dos terroristas da Palestina. O Lula adora tudo quanto é ditadura do mundo. Sabe o que o Lula não gosta? De democracia. Democracia ele não gosta, porque dá pra roubar menos, né? E o que ele quer mesmo, o que ele é mesmo, de verdade, é um grande corrupto ladrão. Enfim, é por isso que o Itamarete... O Itamarete me deixa ser sincero. Olha só, nós não vamos classificar o Hamas como um grupo terrorista, porque a gente tá sentado no colo deles. Nós sentamos no colo do Hamas e estamos dando o cu pro Hamas. Mas é isso que tá acontecendo com o Brasil. O Brasil sentou no colo desses terroristas. De todo quanto é ditadura lá e do mundo inteiro com o Lula no poder, né? Parabéns ao pessoal da Cartinha da Democracia. Sentou o país no colo de terrorista. E vai piorar, porque esse conflito aqui tem tudo pra escalar, pra ficar muito pior e pode ter certeza que o Brasil vai ficar do lado errado dessa história. Eu espero que não. Tomara que não. Mas existe uma chance grande disso acontecer, né? Aqui, ó. O mais engraçado são os jornais que estão dizendo não, porque a extrema-direita está dizendo que Lula apoia a Palestina, apoia o Hamas e coisa e tal. Não. Quem fala isso é o Lula. O Lula apoia a causa... A Palestina apoia a causa desses terroristas desde o início. O tempo todo ele faz isso daqui, ó. Aqui, ó. E ele tá percebendo o problema. Segundo o Kennedy Alencar, ele tá avaliando aqui que Lula avalia que a guerra Israel-Ramais fortalece a extrema-direita no mundo. Vai fortalecer mesmo. Aí eles vêm aqui falando não, porque... Olha só. Olha que engraçado que eles fazem aqui, ó. Guilherme Boulos, que deve disputar a prefeitura de São Paulo no próximo ano, vem sendo ligado ao Hamas por grupos de extrema-direita nas redes sociais. Peraí, peraí. Os grupos de extrema-direita que estão ligando isso? Quer dizer que essa foto aqui, o pessoal da extrema-direita levou o Boulos lá, apontou uma arma pra ele. Boulos, fica aí do lado do pessoal da Palestina, aí vamos tirar uma foto aqui de vocês aqui. Não, não foi assim que aconteceu. O Boulos foi de livre e espontânea vontade. O Lula apoia esses terroristas palestinos desde o início. Então não tem nada de a extrema-direita tá ligando. Não. Eles, a esquerda, que adora esse pessoal, que ama esse pessoal revolucionário, socialista, terrorista e coisa e tal. Eles amam esse tipo de gente, né? Aqui tem um artigo do Estado de São Paulo que fala basicamente a mesma coisa, mostrando como é que esse humanismo da esquerda é seletivo, né? Então, de repente, agora, não, ah, não, mas aí é o pessoal da Palestina, então pode matar, pode esfaquear, pode matar bebê, pode queimar bebê. Olha só, gente, eu vou fazer um pedido pra vocês, de coração. Não busque por fotos de crianças queimadas lá, de bebês queimados pelo Hamas em Israel. As fotos são legítimas, tá? Teve gente dizendo que não era legítimo, que era foto feita por inteligência artificial. Não. Esses programas que dizem se alguma coisa é feita por inteligência artificial, eles falham pra caramba. E, além do mais, muitas vezes são mexidos lá de propósito. Então, não tem essa, não. O ponto central aqui é esse. São verdadeiras as fotos. Peço que vocês não busquem. Fiquem sabendo que existem, sim, fotos de crianças mutiladas, queimadas pelos terroristas do Hamas. E tá circulando por aí também um vídeo com um monte de terroristas do Hamas, cheio de crianças, das crianças sequestradas israelenses, querendo dizer que elas são agora escudos humanos, né? Que se atacarem esses terroristas, que vão acabar matando os bebês sequestrados de Israel. E o pior disso tudo é o governo brasileiro quietinho, fingindo que não, é normal, o Hamas. É um grupo político, é só um grupo político ali. O Paulo Pimenta fez apoio pra eles. O pessoal Bruno Altman, lá da Brasil 247, lá, sei lá de onde é que é. Uma dessas mídias esquerdistas aí, dizendo que não, porque o Hamas é muito bom que ele esteja na política palestina, e não sei o que lá. Esse pessoal ama ditaduras, ama terroristas. Botaram um ditador na presidência do Brasil sobre a justificativa de que seria um democrata. Olha o absurdo que fizeram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.